Essa música é linda Para tudo sou eu que tô tocando no rádio Quero saber o seu comentário Me diz se você gostou ou não Para tudo aumenta o som e curte o momento Corre e vê se ainda dá tempo De dividir comigo essa emoção Esperamos tanto esse dia Poder mostrar pra sua família Que o meu sonho é profissão Como eu queria estar do seu lado Pra fazer valer o passado Você vai se ouvir nessa canção Para tudo coloca o sentimento pra fora Desculpa eu te ligar essa hora Mas chora comigo Para tudo você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora comigo Para tudo você faz parte dessa história E é por isso que cada dia que passa Eu te amo mais Porque sempre que eu te olho Eu me apaixono Sempre que olho pra você Tudo em mim vira um mar de prazer Não consigo mais Não consigo mais disfarçar Desse jeito é difícil viver Eu quero uma chance Para abrir o teu segredo Te levar pra longe E matar o meu desejo Quando eu te vejo passar A vontade é maior A vontade é maior que o olhar Nunca sente nada assim É demais esse fogo sem fim Mata minha sede Mata minha sede Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre Mata minha sede Seja a minha sede Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre E morrer de amor E morrer de amor com você E morrer de amor E morrer de amor com você E morrer de amor E morrer de amor E morrer de amor Com você Me morrer de amor por você Me morrer de amor